Vitor Souza para a CNT, canal Notícias de Teutônia. Estamos aqui na ladeira monstro, a ladeira mãe, ladeira da harmonia. Trazendo aí a Ascavata Teutônia Pro 2019. A técnica levada ao seu extremo e a superação de cada atleta na descida. Dessa que é considerada a maior, a melhor e a mais perigosa ladeira do planeta. Vitor Souza para a CNT, canal Notícias de Teutônia. Música E ascavata é a maior, a melhor e a maior, a menor e a maior. Guapo! Nossa! Tá olhando aí, ó, galera. Eu tô do lado, eu tô do lado. Vaco, ó. Vaco, vaco, confusão aqui, meu. É a hora que vai puxar o outro aqui, tá? Você do lado, você vai vender! Eu tô do lado. Foi. Valeu. Valeu, Gabriel! Valeu, Gabriel Tite, meu pai, que é a participação aí. Hoje dia, que é uma da sala, surpresa pra mim, esse ano, esse maluco velho, esse cabiel, cara, andou demais, né? Não é mesmo? Seu pai não sabe que nem por isso que eu tava falando, porque, só conheciam, né? Eu conheço a companhia, né? Um pouco, né? Mas nem todos, né? Mas, cara, a gente chama atenção quando surge um cara no outro, e esse cabiel, e esse cabiel, e aí o cara de estrela, que tá aqui, que é um monstro, esse cabiel, obrigado, velho. Obrigado por ter um filho que você se tornou, velho. Obrigado por ter esse pai que tá ali, muito, velho. Proporcionar a gente seu, velho. Eles são... Iluminados, velho. Vocês são maluco, é destruição da sociedade, velho. Essa é essa, velho. Nós estamos conseguindo a inscrição feliz, né? É um somente, velho. Pra vocês a gente falar. O que é isso? É o policial, policial, político, e o cara do Bancarão, é o cara do Bancarão, é o Jô. E o Jô foi uma roca de gatinha, com o Buc.. Meu Deus, foi esse cara? Cara! Cara! Essa coisa em dia, assim! É o Jô. Jô ganhou, Jô fez. O Pedro Jô, era talvez, ele e o Christian os mais próximos na Avenida Mundial são na 5, o Patriona, cara, e o João está aí na semifinal agora, vão conhecer então o Felipe na Vista do Níquel, parabéns, parabéns para o campeão brasileiro da TBSK, na nossa primeira vez que o campeão é o campeão aqui em Deus, show demais, cara, vocês fizeram que vocês proporcionaram, cara, demais, demais, parabéns pela coragem de vocês, parabéns. Inscreva-se agora em nosso canal e compartilhe nosso conteúdo, pois talvez os seus amigos irão gostar de ver isto, CNT, canal, notícias de Teutônia.